É, então vocês já viram a merda que aconteceu Eu tô basicamente há dias sem a coisa que a gente mais usa nessa vida Ou quase, sei lá, a gente quase mais usa, tirando a cama Que é o celular Eu como idiota retardado, fui brincar com o cara mais idiota ainda Que acabou me jogando na bosta da piscina e o celular Puf, pifou, acabou, não tem mais celular Mas isso até que não é tudo, eu dei uns improvisos na minha vida Procurei uns negócios no computador Achei até um Tinder pra PC Pra procurar as novinhas, chamar aquele contato Mas não resolveu bosta nenhuma Porque eu tô sem celular, não tenho como ir pra lugar nenhum É, mas também tem as redes sociais, né? Que dá pra usar, tem o Facebook, tem o Twitter Tem o Instagram, não, não tem o Instagram Snap, também não tem o Snapchat Ah, tem o WhatsApp via web É, mas em todos esses lugares Twitter, Facebook, todas as bosta que eu uso Eu só vejo os mesmos comentários Cadê o celular, hein, Mafu? Então, tá aqui, ó Mas não foi simplesmente só isso e tal Eu também procurei arrumar o celular Então eu fui procurar algumas coisas na internet Pra ver se resolvia meu problema Como arrumar meu celular, meio óbvio, né? E aí Tchau, 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 tchau Então eu fui ver se alguma coisa que eu vi na internet Daria certo Eu tentei colocar o celular no arroz Mas não deu muito certo Eu já tentei secar ele também Com o secador Mas não ajudou muito também não Já tentei até deixar ele no sol Mas nada Não voltou Bosta nenhuma Então Fazer o que, né? Puta que pariu Você jogou no celular É, vai adiantar alguma coisa? Mano, não tá ligado quanto que vale a bosta aquele celular ali? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau